Olá meus amigos, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu quero começar te perguntando o seguinte, você se sente preso na mesma rotina, desejando a mudança significativa na sua vida, mas parece que nada dá certo? Você já tentou fazer mudanças, começar projetos, mas nunca teve os resultados esperados? E se eu te dissesse que existe uma maneira de você literalmente reiniciar a sua vida, quebrando todas as suas barreiras internas e desbloqueando seu verdadeiro potencial em apenas um mês. Você se interessaria em fazer parte desse plano? Hoje eu quero te convidar para andar ao meu lado e dedicar os próximos 30 dias da sua vida ao seu progresso e não contar nada a ninguém. 30 dias reprogramando a mente, 30 dias recriando seus hábitos, 30 dias criando a vida dos sonhos. Mas atenção, esse acesso vai ser limitado apenas às primeiras 25 pessoas que clicarem no primeiro link que vai estar na descrição deste vídeo. Então se você está pronto para despertar a vida que você sempre quis, clica no link e eu te aguardo em breve. Vamos para o vídeo. Você já parou para pensar no impacto que algumas palavras ditas para si mesmo podem ter na sua vida? A maneira como nos falamos internamente, o que chamamos de diálogo interno, tem o poder de transformar completamente a nossa visão do mundo e a forma como enfrentamos as situações. Não se trata de um simples pensamento positivo. É uma prática antiga e profunda, usada por filósofos estoicos, que enxergavam o diálogo interno como uma ferramenta essencial para enfrentar desafios e cultivar força emocional. A filosofia estoica, praticada por pensadores como Sêneca e Marco Aurélio, nos ensina que não são os eventos externos que determinam nosso bem-estar, mas como reagimos a eles. Essa ideia é, hoje, respaldada pela ciência. Quando adotamos uma postura positiva e proativa, nosso cérebro reage fisicamente, mudando nossas respostas e nos ajudando a enfrentar as dificuldades de uma forma mais saudável. O poder desse autocontrole e dessa transformação interna é algo que pode literalmente mudar nossa realidade. Segundo a neurociência, cada pensamento que temos cria um caminho no nosso cérebro. Esses caminhos, chamados de conexões neurais, são fortalecidos quanto mais os usamos. Se nos pegamos pensando frequentemente em coisas negativas, como não sou bom o suficiente ou não vou conseguir, esses pensamentos começam a formar um caminho bem pavimentado em nossa mente, tornando-se automáticos. Por outro lado, ao praticarmos o pensamento positivo e a autoconfiança, estamos literalmente construindo uma estrada de fortalecimento mental e otimismo em nosso cérebro. O conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões, ajuda a entender isso. Quanto mais nos esforçamos para substituir pensamentos negativos por afirmativas positivas, mais estamos mudando fisicamente o formato do nosso cérebro. A prática estoica de reformular pensamentos ruins é, na verdade, um exercício poderoso que cria novas formas de reagir às situações. Imagine um exemplo simples. Você erra em uma tarefa importante no trabalho. Um pensamento negativo recorrente poderia ser Eu sempre erro. No entanto, aplicando o estoicismo, você poderia reformular isso dizendo Eu cometi um erro, mas posso aprender com isso e melhorar. Em vez de reforçar a ideia de fracasso, você está promovendo um aprendizado e fortalecendo seu senso de competência. Essa forma de diálogo interno, inspirada no estoicismo, não se trata de ignorar problemas ou forçar otimismo. Pelo contrário, é uma maneira realista e prática de olhar para si mesmo e para as situações, focando no que pode ser aprendido e naquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, ao enfrentarmos uma situação difícil, o estoicismo nos ensina a identificar o que está em nosso controle e o que não está. Assim, podemos concentrar nossa energia nas ações e atitudes que estão ao nosso alcance. Quando adotamos um diálogo interno positivo e realista, como ensina o estoicismo, começamos a desenvolver uma autoimagem mais saudável e um senso de eficácia. Cada vez que você escolhe pensamentos positivos sobre si mesmo, você está reforçando uma imagem interna de confiança e capacidade, o que é crucial para alcançar objetivos e enfrentar adversidades. Outra prática poderosa que vem tanto do estoicismo quanto da ciência é a visualização. Quando você imagina um resultado positivo para alguma situação, seu cérebro começa a se preparar para alcançar esse objetivo. Não se trata apenas de sonhar com algo, mas de imaginar cada passo que você precisa dar para chegar onde deseja, sentindo as emoções que acompanham o sucesso. Por exemplo, se você se imagina realizando uma apresentação importante com calma e segurança, tente também sentir a confiança e o entusiasmo como se estivesse vivenciando aquele momento. Essa prática de ensaiar mentalmente ajuda o cérebro a criar os caminhos neurais necessários para responder com mais tranquilidade quando a situação real acontece. Os estoicos acreditavam que visualizar como agir em situações de dificuldade era uma forma de fortalecer a mente e as emoções. A ideia é que, ao nos preparamos mental e emocionalmente, estamos treinando nosso cérebro para lidar com a realidade de maneira mais equilibrada e centrada, mesmo diante de momentos desafiadores. Outro conceito importante do estoicismo é a premeditação de adversidades, que significa se preparar mentalmente para situações difíceis antes que elas aconteçam. Essa prática não é sobre ser pessimista, mas sobre estar preparado para enfrentar desafios de forma madura e consciente. Ao imaginar as dificuldades que podem surgir, você está reduzindo o impacto emocional que essas situações teriam, caso o pegassem de surpresa. Imagine que você tem uma reunião importante e sabe que pode haver perguntas difíceis. Praticar a premeditação de adversidades pode ajudá-lo a manter a calma e responder de maneira equilibrada, pois você já antecipou mentalmente algumas possíveis dificuldades. Isso é autocontrole na prática. Preparar-se para responder com sabedoria e serenidade, sem deixar que as emoções dominem a situação. Com o tempo, essa prática fortalece nossa resiliência, pois sabemos que somos capazes de enfrentar obstáculos sem sermos dominados pelo medo ou pela ansiedade. Uma das lições mais importantes que os estoicos nos ensinam é que a consistência é a chave para a verdadeira transformação. Os estoicos comparavam suas práticas filosóficas ao treinamento de um atleta. Assim como o atleta precisa treinar todos os dias para se manter em forma, a prática do estoicismo exige um esforço diário e contínuo. O mesmo acontece com a prática do diálogo interno positivo. Se você só praticar o pensamento positivo de vez em quando, não verá uma mudança real. Mas se todos os dias você adotar pequenas práticas, como substituir pensamentos negativos, listar coisas pelas quais é grato ou visualizar conquistas, estará formando um novo padrão mental. Esse esforço contínuo cria caminhos mentais que se tornam automáticos com o tempo, permitindo que o pensamento positivo faça parte da sua rotina. Criar um ambiente que apoie esses novos hábitos também é essencial. Assim como alguém que quer ter uma alimentação saudável evita encher a casa de junk food, quem busca cultivar hábitos mentais positivos pode evitar fontes de negatividade, como certas mídias ou até relacionamentos que não contribuem para o seu bem-estar. Aceitar o que não está ao nosso alcance é um dos princípios centrais do estoicismo. Para os estoicos, aceitar não é desistir, mas concentrar energia no que pode ser feito. Quando focamos nas áreas da vida onde temos controle, nossas ações se tornam mais eficazes e nossa paz mental aumenta. Essa prática começa com uma simples pergunta que os estoicos faziam a si mesmos. Isso está sob meu controle? Se a resposta for não, é hora de praticar a aceitação. Ao fazer isso, você libera o estresse de tentar controlar o incontrolável e direciona sua energia para algo mais produtivo. Esse processo nos ensina a viver com mais tranquilidade, pois não estamos lutando contra coisas que estão fora do nosso poder. Isso nos ajuda a manter um equilíbrio emocional mais saudável, permitindo que enfrentemos os desafios da vida de uma forma mais calma e racional. Outro recurso valioso é a prática de fazer perguntas empoderadoras. Em vez de nos perguntarmos por que isso sempre acontece comigo, uma pergunta que nos coloca na posição de vítima, podemos adotar uma abordagem mais construtiva, perguntando que lição posso aprender com isso? Ou como posso responder a essa situação de maneira alinhada com meus valores? Essas perguntas nos ajudam a mudar o foco e a encontrar soluções, em vez de ficarmos presos em padrões de pensamento negativos. Essa prática é uma maneira prática de incorporar os ensinamentos estoicos em nosso dia a dia e de nos lembrar que temos o poder de escolher nossa reação a cada situação. Uma técnica prática de diálogo interno é falar consigo mesmo como se você já fosse a pessoa que deseja se tornar. Esse exercício, semelhante à visualização, é um ensaio mental que reforça o comportamento que queremos adotar. Para os estoicos, isso era conhecido como agir como se. Por exemplo, se você deseja ser mais confiante, tente falar consigo mesmo com palavras de segurança e certeza, mesmo que, inicialmente, não se sinta tão confiante. A ideia é que, ao falar como a pessoa que deseja ser, você está treinando seu cérebro para adotar essas características, transformando-as, aos poucos, em uma realidade. A prática do diálogo interno positivo, baseada no estoicismo, é uma ferramenta poderosa para cultivar resiliência, autocontrole e uma vida mais equilibrada. Ao adotar essa prática diariamente, podemos transformar nossas respostas aos desafios e, assim, moldar a nossa realidade de uma forma que nos aproxima de nossos objetivos e de uma vida mais plena. Como os estoicos bem entenderam, o poder para superar e prosperar está dentro de nós mesmos. Basta aprender a utilizá-lo.